Bom galera, agora vamos passear aqui pela cidade de Edimburgo, estou procurando uma das locações aqui de Outlander, que é o endereço onde era a gráfica do Jane, enquanto eu vou procurar o lugar aqui, eu vou filmar um pouquinho para vocês e mostrar mais um pouco da cidade, beleza? E aí galera, aqui o endereço em Edimburgo, onde na série Outlander ficava a gráfica do Jane. Aqui é a Suprema Corte, galera. E aí 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 Entrei na loja aqui, temática do Harry Potter, todos os itens para ver aqui ligados aí a série de filmes do Harry Potter. e aí E aí E aí E aí Amém. Tchau. E aí Cálatinha do bedroom pessoal E aí 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 O que é isso?